Santa Fé do Sul, cidade aqui da nossa região, trouxe para o Brasil um prêmio mundial. O município que é considerado um dos maiores polos de pescados do país, recebeu o primeiro lugar na Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado. Isso em São Paulo. O prato inovador foi a coxinha de tilápia. Santa Fé do Sul, cidade do interior de São Paulo, que tem 30 mil habitantes e é um dos maiores polos de pescado do país. O pH das águas do município favorece a criação de tilápia, que virou o prato típico oficial do município. Dona dessa empresa, que produz o peixe em Santa Fé do Sul, a Sônia teve a brilhante ideia de juntar a maciez da tilápia com a crocância de um salgado frito. Foi assim que surgiu a coxinha de tilápia. O sucesso do prato ultrapassou o território da pequena cidade e ganhou reconhecimento mundial. É uma alegria muito grande, né? Nós somos uma instância turística e a cada vez que a gente pode, com o nosso produto, fortalecer o nome da nossa cidade, mostrar um pouco do potencial da nossa cidade, que é uma cidade tão linda, turística, com tanta beleza natural, e ainda com atrativos culturais e ainda agora com culinária. A competição internacional envolveu países do mundo todo, em outubro do ano passado, na Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado, em São Paulo. Originalidade, sustentabilidade e embalagem foram os critérios analisados pelos organizadores. O anúncio do troféu de primeiro lugar ao Prato Brasileiro foi uma surpresa mais que agradável. Foi maravilhoso. É a coroação de todo um esforço, de todo um trabalho, da gente que é uma indústria familiar, né? De um produto que é originalmente brasileiro, porque o produto era inovação, e assim, não tem um conservante, um aditivo, é produto com gosto de mãe, tempero de mãe. A massa é a base de mandioquinha. Ela leva leite, temperos e caldo da tilápia. O tempo para a fritura é igual de uma conchinha convencional, cerca de quatro minutinhos. O recheio é a mistura da tilápia com tomate, cebola, azeitona e temperos a gosto. Então chegou a hora da gente provar, sentiu o sabor, né Sônia? Da coxinha número um, a vencedora do prêmio. Vamos lá então? É muito gostosa mesmo e agora nós vamos até o centro da cidade de Santa Fé do Sul para fechar com chave de ouro e saber o que a população acha da famosa coxinha de tilápia. Nós registramos a reação das pessoas ao comerem o salgado que ficou famoso. Muito boa. E você? Sim. Não tem nem o que falar. Essa coxinha aqui é feita na cidade de Santa Fé do Sul e ela foi vencedora de um prêmio de originalidade e inovação. Tá aprovada a coxinha? Tá, tá aprovada. Maravilhosa, amei, recomendo. Sabor diferente, é gostoso sim, é uma delícia, não é ruim. Eu nunca tinha comido coxinha de peixe, primeira vez. Agora o plano é inovar mais uma vez em 2024, para trazer outro prêmio e fazer com que Santa Fé do Sul leve o nome do Brasil para o mundo todo. Com certeza eu vou estar buscando essa premiação, buscando trazer o prêmio para Santa Fé do Sul, para a nossa região, para todos os pescadores, todos os peixeiros do Brasil, né? Para que a gente possa ter essa honra novamente. Na hora da janta é bom demais ver isso, não é? Agora vamos falar uma coisa aqui, ó. Tilápia assada é muito bom, tilápia de qualquer jeito fica saborosa. Agora a coxinha de tilápia é a primeira vez que eu ouço falar. Quando a gente for aí a Santa Fé do Sul, vai ser uma parada obrigatória para experimentar essa coxinha, não é?